E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio do segundo ano de Stardew Valley no nosso canal Singleplayer BR. Se você quiser saber o conteúdo desse episódio, confere a descrição do vídeo aí embaixo que tá tudo escrito pra evitar que você se decepcione com um conteúdo diferente daquele lá que você buscou, tá? Se você tá com a gente ainda, pode assistir então. E o Galo Cantor Vagabundo Acordou, vamos dar uma olhadinha o que tem na folhinha. Hoje é dia 14, domingão. Temos ali um vendedor itinerante pra gente visitar. Semana que vem a gente vai ter que entregar presente pro Demetrius, presente pro Sam e só. Então vamos preocupar aí um pouquinho em hoje já começar a dar presente pro Sam, né? O Joja Cola é um dos presentes tipo like dele, mas a gente vai dar um presente tipo love. E vamos ver aí também com o Demetrius se dá certo. Qual a cor de voar uma mariposa no meu olho, cara? Você não acredita isso. Essas horas faz falta a câmera pra vocês terem uma noção do que acontece aqui. Tá bom, vamos dar uma olhadinha então. Hoje tem a Rainha do Molho. E a gente vai aprender a fazer... A gente aprendeu na reprise, no meio da semana, a fazer a Maple Bar. E aí, no final de semana, que era pra ser uma receita inédia, a gente aprende de novo a fazer isso aí. Vai entender a mecânica disso daí, né? E vamos dar uma olhadinha que hoje a sorte não vai estar do nosso lado. E amanhã vai estar limpo e ensolarado de novo. O que vai ser muito bom. A gente tá precisando aí de dias de sol. Tá bom então. Eu acho que a gente não tem muito o que arrumar aqui. Mas eu ainda vou fazer uma ronda primária na fazenda. Essas quatro maioneses, deixa eu explicar pra vocês. Essas eu não vou vender, tá? Eu vou deixar aqui armazenada. Porque tem algumas receitas que vão maionese. E logo, logo a gente vai fazer um dia de receita aqui no nosso querido canal. Então, tá faltando aí um lixo só pra jogar fora. Tá tudo ok. Coisas que a gente precisa fazer é falar um oi pros nossos bichinhos. Foge não, galinha. Aí. Toma aí. Será que tem algum bicho aqui dentro? Não. Mas essa galinha aqui, só pra falar com ele. Já que a gente tá aqui, né? Vamos na água. Vamos se molhar um pouquinho. Pegar aqui os ovos. De novo, eu não tô pegando ovo pequeno. Porque esses daqui eu tô deixando pra caso venha uma bruxinha pra amaldiçoá-los. E a gente tem um ovo do vazio, que é uma coisa que a gente tá precisando ultimamente. Aqui tá ok. Eu espero que não tenha nada aqui na estufa. Tem. Bem, com isso eu acredito que a gente já vai começar a fazer vinho de Ancient Fruit, tá? Temos quantas aqui. Conseguimos seis Ancient Fruit. Já dá pra começar, já dá pra fazer um belo carregamento de semente, né? Vou deixar aqui. Não, vou esperar fazer essas daqui. E vamos cortar pelo menos seis. Um, dois, três, quatro. Deixa eu pegar aqui, né? Antes de continuar. Aí. Conseguimos. Três, tá ótimo. Então, vamos plantar essas três. Um, dois, três. Então eu tenho certeza que pelo menos mais duas a gente vai ter, mas três. Vamos lá. Última leva. Vamos ver como é que tá aqui. Oh, oh. Então vamos ter pelo menos mais três. Espaços. Cadê quem? Mais um. Pronto. Perfeito. Fechamos. Tá quase terminando aqui, né? A leva de Cranberry. A gente já tá quase fazendo toda a substituição. Tá bom. Essa é uma das coisas que a gente precisa fazer de manhã mesmo. Dá uma laranja. Peguei uma laranja. E aí eu esqueci a minha... O meu... Baldinho pra arrancar leite dos bichinhos. Mas eu vou fazer isso depois. Tá ok. Aqui eu terminei pelo menos de dar um oi pra eles. Depois eu termino aí de pegar os frutos da fazenda e fazer as vendas. Vamos dar uma corrida então agora pra praia, tá? Aliás, pra praia não. A gente já pegou o... O... Povo, né? Então a gente precisa vir aqui embaixo. Vamos conversar com o mercador itinerante. E aí a gente vai começar a pescar no lago. Com que vara de pesca eu não sei. Mas tudo bem. Eu vou fazer o corte depois. Vamos conversar aqui com ele. A gente tem a Spiceberry, Wild Horse, Hedish, Coral, Lagostin. Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra Fairfish. Não é interessante. Cozlaw. Um banquinho. Não. Só o Hairseed mesmo. E é isso. Então eu vou aproveitar aqui o dia mesmo pra tentar pescar a Rainbow Trout. E qualquer coisa logo logo a gente volta. E aí, conseguimos pegar a Rainbow Trout. Finalmente. Vamos dar uma olhadinha então aqui nas nossas coleções de peixe. Falta então o salmão. E mais alguns peixinhos aí especiais. Tá ótimo. É... Esse daqui eu acho que uma só já é o suficiente pra gente fazer o prato que a gente precisa. Mas no entanto eu acho que é melhor pegar pelo menos mais uma aí por precaução. Eu vou ter delas até as 7 horas da noite. Na verdade durante o dia todo elas estão presentes. Tá? Na época de verão. Nossa, esse daqui parece ser um pouquinho complicado de pegar. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Então. Então, a gente só vai conseguir durante o verão pegar esse peixe aqui. Nossa, um pike. Vamos ver se a gente conseguiu. Parece que ela tá o tail. Mas a gente já... Já tem entregue. Essa rainbow trout é uma coisa bem difícil de pegar, mas a parte boa é que ela vira sopa de truta, tá? Na verdade a sopa de truta é vendida, mas a gente tem condição de fazer ela, né? Então, como ela é uma receita... Aí, ó. Pronto, já pegamos. Tá bom. Como ela é uma receita, é interessante a gente sempre ter todas elas feitas. Porque a gente vai conseguir um achievement dessa maneira. Tá bom? Então, depois disso eu me preocupo, tá? Aqui na fazendinha a gente teve aí algumas coisas, tá? Prontas. Inclusive aí, umas trenzinhas passando. Esse eu vou perder, galera. Não vou correr atrás dele, não. Tá? Vou deixar ele passar em branco. E eu vou dar uma passadinha agora. É no clint. Tá? Porque a gente tá sem... Olha, o fio de snack. A gente tá ficando sem minérios, tá? Então vamos comprar alguns copper ore. Pelo menos aí uns 150. Porque temos que pegar também de ferro. Vamos pegar uns 150, tá ótimo. A gente tem carvão ainda, que eu lembre, pra queimar tudo isso. Mas eu vou pegar pelo menos uns 30. Deixar aqui de reserva e aí tá bom. Terminamos então aí o que a gente tinha de importante pra fazer hoje. Talvez eu vá nas minas pra pescar mais. Tá? Pra terminar de pegar aqueles peixinhos... Meio chatos aí que a gente tem ainda que pescar. Tá bom? Mas eu ainda vou decidir. Eu acredito que eu vá agora mesmo cuidar da fazenda. Aí depois eu me preocupo com o resto das coisas a serem feitas. E aí tamo aí de volta pra entregar mais um presente. Dessa vez a gente vai entregar pro Demetrios. Vamos entregar então aqui... Um morango. O morango é uma das coisas que ele ama, tá? E aí dá uma trocada de ideia, né? Como sempre. Só um cliquezinho já é o suficiente pra contar aquela conversa e tal. Como se você desce atenção pra pessoa. Então é o suficiente, tá bom? E aí a gente vai entregar também essa fruta de cacto pro Sam. Vamos ver se a gente acha o Sam por aqui. Ah, eu acho que ele vai vir pela praia. Ah, eu acho que ele vai vir pela praia. Nos... Nesse período aqui ele fica na praia. Aí, garoto. Tose. Pronto. E é isso daí que a gente tem que se preocupar. É... Eu lembra que eu previa que isso ia acontecer? Da eu vim pra cá e eu acabar esquecendo as iscas? Pois é, né? E aí acabou que além de tudo a loja ainda tá fechada. Acho que eu tô sem a minha... Deixa eu ver se eu tô sem. Tô, tô sem. Bem, fazer o quê? Pelo menos a gente esvaziou aqui as armadilhas. Depois eu coloco aqui de volta a... As iscas. Tranquilo? 7h40 da noite eu ainda não colhi as coisas da fazenda. Eu ainda não reguei as coisas da fazenda. Então eu vou fazer isso. Eu acredito que não vai sobrar tempo pra gente ir pras minas ainda pra pescar. Se sobrar vai ser algo como duas horas, coisa assim. Bem pouquinho mesmo. Pra gente ver se consegue. Mas eu acredito que hoje... O dia está encerrado. Vamos ver ainda. Tá bom. Seguindo então em direção a casa. Vou pegar as coisas. E aí eu faço as vendas na frente de vocês. Então antes de ir pra casa eu vou dar uma passadinha aqui no Star Drop Saloon. E aí é um bug legal, né? Porque ele não tá ali pra vender pra gente. Mas a gente tá comprando dele. Comprar duas cervejas. Comprar acho que umas... Quatro saladas. Ou cinco. E aí a gente vai distribuir... Os presentes aí. Vamos dar uma de Papai Noel do verão. E aí a gente entrega um pra Pam. Conversa com ela. Este daqui. A gente conversa uma vez com o Gus. Entrega um pra ele. Aí. Agora pra Emily. Mesma coisa. Saladinha também pra... Nossa querida Marnie. Eu vou ver. Um pro Clint. Que tá sempre por aqui. E um aqui pro Shane. E tá bom. Terminamos então de fazer a nossa social aqui. É. Pelo visto a gente não vai pras minas mesmo. Então. Vou ver se eu consigo entregar então essa salada. Pro nosso pescador. Pra dar uma puxadinha de saco dele. E aí eu volto lá pra fazenda. Pra terminar o nosso serviço. Ah! 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 Leia! Leia. Pronto. Ela tá aqui. Pronto. Era o que precisava. Agora então. Já já eu volto com as vendas do dia. Tamo aí então de volta pra fazer as vendas de hoje. É. Eu vou vender. Eu acho que eu vou ficar com o coral, tá. Vou vender esses daqui. É. Os queijos de cabra. Vou vender blueberry que for dourada, tá. Eu deu 43. 38 de qualidade de prata. Eu vou manter essas 207. Aí de... Sem qualidade nenhuma. Vou vender então maionese de pato. Esse... Rabinho aí de esqueleto. Não tem porque eu ficar com ele. E vou vender também o tomate dourado. E acho que prateado também. Vou ficar com dois só. Pra mim. E aí fechou. Eu acho que a venda dessa hora. Ainda tem algumas coisas, tá. Pra pegar. Vamos ver se eu consigo já. Porque uma delas é pra repor. Tá. Então. Deixa eu pegar aqui alguns... Desses. Tá. E eu acho que depois eu vou organizar isso daqui. Porque é capaz de desmaiar no meio do caminho. E eu também vou precisar da foice. Pra pegar. Né. Pra coletar. Eu já coloco... O ferro que eu coletei ali. E... Pronto. Vamos ver se a gente consegue brincar. Brincar aí de... De ser feliz. Vamos lá. Eu acho que... Se eu desmaiar vocês vão... Tá me acompanhando aí até o final. Mas eu acho que dá... Dá tempo aí. Meio que em cima. Pra dar certo. Vamos ver aqui. Aqui. Ó. Pronto. Conseguimos então o trigo. Cadê aqui? Sete. Pronto. Esse daqui. Vamos colocar água no chão. Vamos coletar aqui. O mel. Olha. Tem uma trufa ali escondida. Eita. Perfeito. Acho que não vamos desmaiar então. Tá bom. Mas também não vamos poder fazer mais nada além disso. Talvez isso daqui. Tá. Vamos ver se eu consigo fazer. Pelo menos. Vamos colocar ferro pra queimar. Dá. Dá tempo de fazer. Perfeito. E aí a gente não consegue vender. Mais nada. Vamos direto pra cama. Ver se a gente consegue dormir. E é isso. Conseguimos então. Vamos dormir galerinha. Conseguimos então. 14.458. São esses os valores aqui. Foi praticamente aquilo que vocês me viram vendendo aí no final. Tá bom. Então vamos aí pro dia 15 do verão. E o galo cantou vagabundo acordou. Vamos dar uma olhadinha no que tem na telinha. A gente tem aí então. Pra amanhã. Um dia ensolarado. E pra hoje. Uma sorte não muito boa. Mas tá bom. Nada tão forte assim. Em termos de azar. Será que a gente tem como mover a cama? Não. Não tem como mover a cama. Que triste. Vamos então organizar essa bagunça que ficou no meu inventário de ontem. E já já a gente tá de volta. Tranquilo? Oi Reaper. Bonito dia, não é? Eu trouxe um presente pra você. É uma escultura que eu estive trabalhando nela. Só pra você. Você recebeu uma escultura da Leia. E chamada... Como eu me sinto a respeito do Reaper? Eu espero que você goste. Isso explica o porquê que a Bigail tinha perdido dois corações comigo hoje. Acordei, olhei e falei... Ué, mais dois. Tá ótimo. Tudo bem, é justificado, gente. É justificado. A gente precisa trabalhar em cima disso aos poucos. Tranquilo. Vamos dar uma olhadinha, aproveitando aí que vocês estão aqui. Pra ver o que a gente recebeu de e-mail analógico. Cara, o fazendeiro Reaper. Eu gostaria de dar a minha... Mulher. Uma Star Fruit. Pra nosso aniversário. Você tá... Cultivando alguma na sua fazenda? Se você tiver, traga uma aí. Que eu ficarei... Muito grato. Quente. Agora que ele falou... É que eu lembrei que dava pra fazer a Star Fruit no... No verão. Eu tinha pensado em fazer, não sei porquê eu não fiz. Mas enfim, agora já é tarde. A gente aceita de qualquer maneira. E a gente deixa alguns slots lá dentro da... Dentro da... Estufa. E a gente cultiva por lá. Que assim a gente tem certeza que não vai se perder durante o dia. Durante o período aí que a gente se virar a estação. A gente não perde aquilo lá. Então eu vou terminar aí de cuidar da fazenda já já. Tamo aí de volta. Tamo aí então de volta, galerinha. Com algumas coisinhas pra gente vender. Essas são as vendas de hoje. Ok. De resto aqui... Eu acho que a maior parte eu vou ficar. No entanto, tem algumas coisinhas que eu gostaria que vocês vissem agora. Deixa eu já colocar essas coisas pra queimar aqui. O último level. Opa. Eu acho que eu pulei alguma. Ah. Sabia. Tinha tudo calculado. O que eu queria mostrar pra vocês era isso aqui. Primeiro que eu vou pegar esses vôculos que são de qualidade maior. Não é pra comer. Criatura. Esses daqui. Tá. E eu vou trabalhar com eles primeiro, tá. Eu vou fazer deles os chopes. Ok. Vamos então. Brincar. De engordar porco. Com um chope. Olha. Só os dourados já não deram conta. Nesse caso, ó. Você pode ver que eu usei os dourados primeiro. Praticamente pra economizar espaço no inventário. No baú ali que eu guardo as coisas. Porque não vai fazer diferença a qualidade do lúpulo na hora da venda. Tá bom. Então, gasta primeiro aqueles que forem de qualidade alta. Porque assim você fica com um número maior aí dos de qualidade simples. Tá ok? E a gente tem então toda essa leva gigantesca de vinhos e chopes aí pra gente vender. Foram quantos? 48. 48. 48 pale ale. 7 cranberry wine. E a gente sobrou 50 de lúpulo. É, galerinha. O lúpulo não vai dar conta mesmo. Não tem como ele dar conta disso daí. Eu acho que eu vou ter que expandir a produção pra trigo logo logo. Eu vou usar aqui essa região pra fazer isso. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que a gente teve então uma leva de... É, uma leva de melão, tá bom? É, como essa daqui eu tô usando pra fazer as super plantações pra vocês. E também pra fazer a plantação de melão e coisa assim do gênero. Eu não vou usar nenhum irrigador aqui. Então eu vou manter ela do jeito que tá. Então, mas se fosse o caso... É, acho que essa daqui já dá até pra... Vamos cortar, né? Dá bastante melão. E tá bom. E vamos fazer... Acho que o replantio. Eu não tenho certeza se vai dar... Vai dar tempo. Eu vou calcular ainda. E pra ver se vai dar o replantio do... Do melão. Se não vai estragar no meio do caminho. Se for estragar eu vou trocar pra... Pra trigo. Ou lúpulo aí no meio do caminho. E a gente vai continuar com isso daí. Tá bom? Ou alguma coisa também que... Que dê um... Um vinho de qualidade. Tá bom? Aproveitando aqui então que a gente tá. Vou vender as blueberries. Esse daqui também. E eu vou manter o resto. Tá melão? Eu vou vender os de qualidade. Eu vou manter os... Os mais simples. São 26. São 26. Não, nem vou vender nenhum. Vou deixar tudo aqui comigo. Tá? Porque... Logo logo a gente... Ainda acaba... Tendo vantagem em transformar eles em... Em vinho. Do que transformar qualquer outra coisa. Tá bom? Levando em conta o preço do melão. O melão é uma das frutas mais caras que tem. Então na hora que você usar eles pra... Você usar ele pra se transformar... Aí em... Em um vinho. Você vai ter o... Vinho... Um dos vinhos mais caros que... Que vai ter no jogo. Tranquilo? Vou terminar aqui de organizar o meu inventário de guardar as coisas. Vou colocar aqui... O... O símbolo aí da... Da minha amante... Aqui do lado. Pronto. No quarto aí que eu durmo. E já já... A gente volta... Depois de eu arrumar essa baderna. Tá beleza gente. Voltei aí então. Faltou construir aí algumas... Casas de abelha. Tá bom? Que eu tinha... Coletado... O xarope de bordo. E aí eu tô com o equipamento pro dia. Tá? Vou guardar aqui esse... Esse resto de madeira que a gente tem. Não sei se ficou pronto já o ferro. Vou dar uma investigada agora lá do lado de fora. Enquanto eu coloco essas caixas de abelha. Mas uma coisa importante aqui né. A gente não precisa ficar andando com isso aqui. Vou deixar... Desse lado mesmo. E... É... Ficou pronto o cobre sim. Opa. Vou colocar um aqui. E os... Ferros deste lado aqui. Opa. Põe aí também. Pronto. Agora tá tudo ok. Vamos então espalhar... Essas caixas de abelha... Aqui pra baixo. Nessa região. Olha que desgraçado. Já nasceu outro. Não. Não é pra ficar aqui. Tá ok. Então. Como são quatro... Vamos colocar aqui tudo bonitinho. E aí vocês devem ter reparado aí que eu tô com uma... Trevilha de cheiro. Já já fará sentido. Né. Deixa eu pegar aqui. Aí. Opa. Fechou. Pronto. Vamos colocar aqui então mais uma linha de caixa de abelha ali. E aí terminamos. Ah. Deu a hora. Eita. Tá bom. Então não é hoje que a gente vai pro deserto de cálico. Então hoje a gente vai pra mina. E lá nas minas a gente vai tentar pegar mais peixinhos, tá? Vamos ver se a gente consegue dar sorte hoje. Vamos vender então o mel selvagem. Temos oito mel selvagem. Logo logo esse mel já se transforma em mel de qualidade. Alguma coisa de verdade, né? E como a gente tá indo pras minas, eu não vou usar essa isca não. Porque essa isca lá não serve pra muita coisa não. Vou colocar aqui esse cobre. Opa. E aí eu vou levar um trap bobber. Porque... Enfim. Dressed spinner não funciona lá na... Naqueles peixes xarope de lá das minas não. Tá ok? Então, vamos pegar ainda. Aproveitar o dia. E eu vou levar ainda mais os presentes do... Do Sam e do Demetrius. Tá? Pra gente brincar. Logo logo então eu mostro a cena pra vocês. E tamo aí de volta. Vamos então entregar aqui o presentinho pro Demetrius. Pronto. E aí eu esqueci... Ah, é verdade. Eu tinha que entregar um peixe pra ele. Que eu acabei esquecendo. No dia do aniversário dele eu já faço isso. E aí tem uma fruta de cactos. Que a gente também aproveita pra... Pra dropar lá no... No Sam. Que também... Todo dia costuma estar aqui na praia. Vamos ver se ele tá aqui mesmo. E... Não tá. Hoje ele não tá. Então ele já deve estar na casa. Vamos dar uma corrida pra lá. Uou. Acho que foi atropelado por um cabeludo. Pronto. Tá aqui. Tá na casa dele. Eu não sei se eu tenho... O suficiente... Ah, eu não sou amigo dele. O suficiente pra entrar no quarto dele. Eita. Bem, ele vai continuar no quarto por um tempo. Então... É... Hoje não vai ter como dar presente pra ele, né? Então... Vamos embora pras minas. Que eu vou... Que eu vou começar a pescar por lá. Tamo aí então nas minas. Vamos pra setor de lava. Deixa eu lembrar qual que era. Eu nunca lembro. Eu acho que era o Sam. Isso. O Sam. Então... Vamos pescar por aqui. Antes de mais nada, eu vou trocar pro Trap Bobber. Porque da última vez os peixes daqui me deram... Um baita de um olé. Então... Vamos começar a tentar pescar a nossa enguia de lava hoje. Então se aparecer... Daqui a pouco a gente tá de volta. E aí é isso. Mais um dia que a gente veio pra cá e não conseguiu achar a enguia não. Não teve nenhuma mordida pra você ter uma noção. Então... Vamos voltar aqui pro ponto de ônibus. Pegar o nosso Pocotó. E vamos pra cama. Tá? Foi uma coisa triste. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo lá. Porque... Era pra pelo menos ter alguma fisgada. Olha. Foi só lixo mesmo. Então... Tiveram... Todas... Teve toda essa variedade aqui de lixo. Mas de fato que não veio nada de útil. Né? Se parar até aqui. Isso tá aqui. Enfim. Vamos dormir, vai. Depois a gente pensa o que fazer amanhã. E hoje conseguimos então... Trinta e seis mil quinhentos e sessenta e dois. Esse daqui... Estão todos os valores, tá? Esse daqui foi... O que a gente conseguiu com o lúpulo. Olha só o valor que deu, né? Bastante. Aqui foi o valor de forragem. E aí a gente tá indo então pro dia número dezesseis. É, bandaiada. Esse foi o episódio de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece aí de deixar seu like, favorito, compartilhar nas redes sociais, se inscrever pra mais conteúdo se já não for inscrito. E lembre de deixar nos comentários as suas críticas, sugestões, opiniões, frustrações ao começar aquele papo maneiro. Se você quiser ajudar o canal e tiver condição de fazer isso, acessa o link do padrinho aí embaixo na descrição. E lá você acha também a nossa página do Facebook e o link pra todas as playlists com os trabalhos que a gente já fez aqui no canal, tá? Fica então agora com a prévia pro próximo episódio. No próximo episódio de número vinte e sete, a gente vai aprender a fazer cogumelo frito. Vamos ganhar mais presente por correio, entregar um presente de aniversário pro Sam. Vamos comprar semente no PR por segurança e pescar em cálico. Também vamos aproveitar e dar pra cálico pra postar um pouquinho no cassino e comprar umas sementes de ruibabo e star fruit. Vamos repor algumas plantações e fazer mais barris e casas de abelha. Vamos nos empenhar em recuperar o amor da nossa linda esposa e fazer mais sociais na esperança de completar logo o nosso livro de receitas. A gente ainda vai falar sobre uma forma de conseguir completar a missão de coleta de minério usando os que você tiver no inventário sem precisar de baú. E ainda finalizar ampliando a nossa área de plantio. Com isso, bandaiada, valeu pela companhia, pela audiência e falou. Tchau, tchau.